Olá, galera! Tudo certo com vocês? Começando mais um vlog narrado aqui no canal. Vou mostrar pra vocês a minha rotina durante um dia. Eu começo pela leitura da palavra. Estou lendo esse devocional que é o Café com Deus Pai. Tô amando. Eu faço meus grifos, leio a palavra do dia e ali sempre tem algum versículo, então faço a leitura dele no Kindle também. Gosto de ter esse momento com Deus como primeira coisa do meu dia. Faço uma oração rápida. Geralmente a oração da noite é que demora um pouquinho mais, a da manhã é rapidinha. E vou tomar o meu café. Nesse dia eu tomei um café, que é uma receita de café congelado, que eu amo fazer. Eu acho super prática. Se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários que eu posso ensinar. E depois vou lavar a louça. Gente, eu não lavo a louça à noite. Detesto. Me contem aqui que vocês são... Se vocês são do time, lava a louça, não deixo louça. Ou se vocês são do time, não lava a louça de noite de jeito nenhum. Sempre deixo a louça pra amanhã. Eu sei que é errado começar o dia desse jeito, mas, gente, não dá. A vida é real. Não gosto de lavar a louça à noite. Principalmente porque aqui no Sul sempre é frio, então me incomoda. Enfim, contem nos comentários como é que vocês são. E aí, mexi meu café e levei ele pra começar o meu dia de estudos. Eu estava nesse dia estudando Direito Penal, Processo Penal. São matérias que eu estou com bastante coisa pra ver. Parece que nunca tem fim. Principalmente Processo Penal, Processo Civil. São matérias muito específicas e que demoram demais. E, gente, enfim, não consigo terminar. E aí, eu estava fazendo questões. Eu gosto de ir voltando no material teórico quando precisa, quando eu sinto falta. Mas já abandonei boa parte dos PDFs, tá? Porque eu já venci o conteúdo pelos PDFs e agora eu faço só questões e volto quando necessário. Café da manhã de hoje, gente. Dica. Tenham coisas práticas na geladeira cortadas pra você comer. Nesse caso, eu cortei melancia ontem. Um tanto pra eu comer de tarde. E aí, já deixei cortadinha pra tomar meu café da manhã. E fiz um ovo com um pouquinho de manteiga e água pra ele ficar bem cremoso. Duas torradinhas integrais com requeijão. E esse vai ser meu super café da manhã. Porque, assim, tem dois ovos. Eu acho que é bem nutritivo, né? Eu não estou fazendo pra emagrecimento, tá? Então, assim, eu sei que tem gente que vai criticar a quantidade de requeijão. Mas a comida tem que ser gostosa também, né? Então, eu exagero mesmo. Eu gosto. E esse vai ser meu café da manhã. E aí, eu fiz mais um takezinho bonitinho estudando pra vocês. O que vocês acharam, gente, desse cantinho novo de livros que eu fiz? Eu simplesmente amei a disposição desse jeito. Porém, eu sinto que eu fui um pouquinho burrinha. Porque eu deixei de aproveitar esse espaço no meu apartamento, né? Enfim. Coisas que a gente faz pensando na estética. E depois pensando no aproveitamento de espaço. Talvez não tenha sido tão inteligente assim. Enfim. Aí, continuei os meus estudos. E é hora de almoçar. Almoço de hoje, arroz, feijão, ovo. Eu fiz o ovo da mesma forma que eu fiz de manhã, meio mexido. Eu ia fazer frito, mas decidi fazer assim pra dar uma variada. Porém, de manhã eu comi a mesma coisa, né? Mas ontem no almoço eu comi o ovo frito. E, gente, a preferência por estar sem carne é minha, tá? Porque, assim, tem vezes que eu como a semana toda. Mas, geralmente, eu como duas, três vezes na semana a carne. O Gabriel já é mais, tipo, todo dia tem que ter carne. E eu já, sei lá, me satura, sabe? Ainda mais que no jantar a gente tá comendo wrap com frango. Daí, sei lá, eu não consigo comer muita carne no dia, não, tá? Então, eu substituo pelo ovo mesmo pra não ficar sem ingerir proteína. Porém, sem ficar enjoada de tanta carne. Porque eu juro, eu fico ruim, assim. Eu tenho que ficar trocando a proteína. Às vezes eu como frango, carne moída, carne de panela. Eu vou variando, sabe? Pra não enjoar. Aí, salada de brócolis e couve-flor. Aqui tem um pepino, alface e cenoura. Dica, gente. Já tava o brócolis cozido na geladeira. Couve-flor cozida. Os pepinos foi só cortar, né? Bem rapidinho. A alface já tava cortada. Já tava dentro do pote, assim, cortadinha desse jeito. Cenoura já tava ralada. Tudo na geladeira pra facilitar. O arroz e feijão faço marmita. Então, assim, o máximo de otimização do tempo na cozinha, né? Porque a nossa rotina é muito corrida. Não dá também pra perder muito tempo. Apesar de querer me alimentar bem. Mas isso tem que ser uma coisa prática, né? Gente, acabei de descer lá embaixo na portaria. Porque chegou essa compra da Shein. Vou abrir com vocês, tá? Não vou mais fazer vídeo, assim, de ir abrindo compras. Até porque eu tô comprando pouca coisa lá na Shein. Não vale a pena. Shein, Shein. Enfim, cada um fala do jeito, né? Bora lá abrir. Eu já sei o que que é, tá? São dois shorts. Mas não sei como é que vai vestir. Mas eu vou mostrar aqui no vlog pra vocês. Já aproveitar, né? E bora ver o que que chegou. Gente, me dá um pouco de medo. Porque parece meio curto. Esse não. Esse aqui, sim. Esse aqui parece meio curto. Mas esse aqui, eu pedi um número a mais, tá? Do que eu uso. Se eu não me engano, eu pedi M. Ou P. Eu uso PP. Enfim, não sei. Esse aqui eu pedi um número a mais. Pra ficar mais tipo boyfriend. E não tão justinho, sabe? E esse aqui eu pedi no meu número mesmo. Mas não sei. Vamos provar. Vamos ver como é que veste no corpo. Gente, fazia tempo que eu não errava tanto num short que nem eu errei nesse short. Meu Deus do céu. Pensa num short curto. Não, 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 não. Pra mim não dá. Não dá. Parece a papada da bunda. Não tem condição, gente. Sério. Errei muito no tamanho desse short. É, gente. Eu acho que eu errei nessa compra mesmo. Esse daqui ficou até grande aqui na cintura, ó. Mas ficou bem curto. Bem curto mesmo, assim. Não sei se eu consigo usar sem ser, tipo, pra ir pra praia, sabe? Não me sinto bem em short tão curto que aparece. Bom, esse aqui até que não aparece, mas fica no limite, sabe? Me incomoda. E esse aqui eu falei pra vocês que eu pedi um tamanho a mais do que eu uso, né? E ainda assim, gente, ficou muito curto. Sério, eu não consigo, assim. Não é o tamanho de short que eu tô acostumada a usar. Ai, gente. Tem coisas que dá super certo, mas essas duas compras aqui não rolou. Definitivamente não rolou. Eu não sei vocês, gente, mas eu aqui, uma chuvinha, nada melhor do que passar um cafezinho, né? Pra tomar depois do almoço. E eu tô amando esse daqui, que é da Bajo, Bajo Café de Caramelo. Assim, ele é super caro, então eu deixo pra momentos especiais, pra aquele café de tarde, de vez em quando. Porque vem pouquinho, né, gente? Custa, eu acho caro, pelo menos. Mas só o cheiro disso aqui já é surreal, assim. Tem um cheiro realmente de caramelo, parece chocolate, gente. Uma delícia. De verdade. Pra quem gosta, assim, de tomar um cafezinho de tarde diferente, eu super recomendo esse daqui. Tomei um banho, gente. E pra dormir, eu vou usar esse Body Splash aqui, da We Pink. Eu falei pra vocês que eu não ia mais comprar Body Splash, né? Que eu tava acabando os meus. Mas eu mudei de ideia completamente com esses da We Pink. Porque eles são super potentes. Eu não uso só pra dormir. Eu uso no meu dia a dia, pra ficar em casa, como eu trabalho em casa, né? Eu evito de usar os meus perfumes e acabo usando mais os Splash. E, gente, é surreal, assim. O cheiro, a fixação. Esses dias eu passei de manhã e à noite eu ainda estava super cheirosa. A Gabriel até comentou, nossa, que perfume bom. E era esse Splash que eu tava usando. Então, super recomendo esses Splash da We Pink. Tô muito viciada. Tem vários, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo só da We Pink. Minha opinião continua a mesma. Eu tô muito viciada nesse daqui, que é docinho. E agora que tá fazendo frio, gente, nada melhor do que um perfume doce, né? E vai ser ele que eu vou usar agora de noite. Pra dar uma aquecida no corpo. Jantar de hoje vai ser um Happy Days pra cada um. Pra mim, pro Gabriel. E usar acompanhamento já tá tudo pronto na geladeira. Como eu falei pra vocês, no almoço vale pra janta. Ter tudo pronto, prático, ralado, feito. Agiliza demais na nossa vida. Ajuda a gente a manter a alimentação. Não pedir comida, enfim. Só vantagens. E aqui eu tenho o pepino, que eu vou cortar rapidinho. Alface já cortada, já seca, enfim. Cenoura ralada, que o Gabriel ralou. É uma quantidade bem grande pra gente ter pra uns 3, 4 dias. O frango, né, pra gente colocar no wrap. E maionese, que eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo. Porém, precisamos de um acompanhamento. E a gente esqueceu de pegar requeijão light no mercado dessa vez. Então, vai maionese mesmo. Minhas expectativas de fazer um rolinho foram frustradas. Ontem também não deu pra fechar, gente. Infelizmente, tem que colocar pouca coisa. E aí, eu acho que não vale a pena, sabe? Porque desse jeito, eu como só um, né? Se eu colocar pouca coisa pra poder enrolar, Ah, eu vou ficar com fome, vou querer comer dois. Então, sei lá, não é muito vantajoso, né? Aqui você coloca bastante frango, salada. E a gente faz, tipo, um taco. É, parece um taco, sei lá. Ou uma tapioca, uma crepioca, enfim. E essa vai ser a nossa jantinha. A Gabriel tá terminando de fazer o dele. E a gente vai comer. E eu garanto pra vocês que fica muito bom, tá? É igual o sanduíche natural, só que muda o wrap. Ele não tem muito gosto, assim, de nada. Então, é gostoso. E outra coisa que eu queria comentar com vocês, falando em dormir, é sobre a melatonina, né? Eu comecei a tomar, tomei quase duas semanas, mas eu fiz a extração do siso. E aí, nos primeiros dias, não é recomendado você comer nada sólido. E aí, depois, eu fiquei com certo medo, né? Porque não deixa de ser uma balinha, né, gente? Então, mascar e tal, eu fiquei com medo. E deixei pra lá. Mas já faz quase duas semanas que eu tirei o siso. Então, agora eu acho que eu posso voltar a tomar. E aí, quando acabar, gente, porque isso aqui são 60, né? E quase dois meses. Então, quando acabar, eu venho e dou uma opinião pra vocês. Porque, como eu parei o tratamento da metade, não tem como eu falar, né? Eu tava sentindo diferença, mas, como eu comentei com uma amiga minha, só o fato de eu voltar a acordar às 5 e dormir às 9 já muda completamente o meu sono. Então, eu não posso dizer que foi a melatonina. Mas agora que eu já tô estabelecida acordando às 5 e indo dormir às 9, eu vou tomar. E aí, se eu perceber mais alguma diferença, mais sono, facilidade pra dormir e tal, eu volto e conto pra vocês, tá? Mas é muito gostosa essa melatonina. Sério, só pelo sabor, assim, pra você comer uma gominha, um doce. Não deixa de ser doce. Não é tão doce, assim, mas é um docinho. Apesar de ser sem açúcar, eu gostei do sabor. E, enfim, até aí, quando eu terminar, provavelmente eu vou falar num vídeo de acabados, né? Aí eu falo pra vocês. Mas já quero reclamar dessa embalagem, que ela não fecha, gente. Ela é muito pesada, essa embalagem. Não curti, sabe? Mas fora isso, o sabor tá tudo aprovado. E eu preciso testar mais tempo, né? Pra ver se vai mudar meu sono ou não. Já faz um tempo que eu queria comprar o banco imobiliário. Eu tinha, quando era criança, eu jogava, amava. Inclusive, um dos primeiros bancos imobiliários que lançou eu tive. Era o meu jogo favorito de tabuleiro. Enfim, né, gente? Daí os anos passaram, não joguei mais. E eu tava muito afim de comprar. E a gente foi jogar com meu cunhado no final do semana passado. Eu simplesmente viciei de novo e decidi comprar, aproveitar aqui. A gente vai ter que ficar em casa alguns dias pra jogar. E olha só que tabuleiro lindo. Nessa versão nova do banco imobiliário, eu gostei. Bem colorida, bem bonita. E outros jogos também que eu sempre quis, não tinha. No caso do Detetive, eu joguei na escola, mas eu não tinha esse jogo pra mim. E eu sempre quis ter. E o jogo da vida, né? O mais famoso. O PlayStation. Você ganhou o jogo da vida. Todo mundo ficava triste. Mas é um jogo legal, né? Também já joguei na escola, mas não tinha também o tabuleiro quando era criança. E, enfim, eu decidi comprar. Porque esses jogos são muito bons, né? Quando vem alguém aqui, pra passar o tempo. Espero que a gente aproveite, principalmente o banco imobiliário. Que é unanimidade, todo mundo gosta, né? Pra variar, esqueci de finalizar o vídeo, gente. Então, a Cating do Futuro está aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, gente, eu demorei pra editar esse vlog. Me desculpem, tá? Porque eu tava ainda me recuperando do siso. Depois deu um mó treto aqui na cidade, né? Questão de gente. Enfim, a gente tava tudo super preocupado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Não aconteceu nada. Pra variar, né, gente? Eu sempre tô corrida. Então, consegui um espacinho hoje pra editar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!